Olá, queridas crianças! Sejam bem-vindas, meus amores! E hoje nós vamos estudar a página 179 a 185. Vamos lá? Tema, profissões e seus instrumentos de trabalho. Nossa, criança, eu amei o tema da nossa aula! Lá na página 179, profissões e seus instrumentos de trabalho. Você já notou que a maioria dos profissionais utilizam instrumentos especiais para realizar seu trabalho? Já observaram? E olha aqui, criança, ponto de interrogação quando eu faço uma pergunta. Olha lá! Observe essa imagem, né? Nós temos alguns profissionais utilizando os seus instrumentos de trabalho. Trocar ideias. Observe a imagem e fale o nome dos profissionais que estão retratados nela. Olha lá! Aqui nós temos o cozinheiro, né? Uma médica, fotógrafo e uma pintora. Atividade. Observe as imagens e leia as legendas. Depois, contorne os instrumentos utilizados pelos profissionais. Pediatra, né? É o profissional que cuida das crianças. O aparelho que ele utiliza é o estetoscópio. Olha lá! Vai circulando! Pega aí, meus amores, a sua cor preferida. Ah, o biólogo, qual que é o instrumento que ele utiliza? Tubos para coleta de amostra de água. Amostra de água. Olha lá! Né? É os tubos para coletar água. O dentista, o espelho, circulou? Muito bem! Arqueóloga, utiliza o pincel, veterinária, o otoscópio. Paisagista, a tesoura. Invenções e trabalho. Os seres humanos utilizam a tecnologia e inventam alguns instrumentos que facilitam a realização de diversos trabalhos. Por meio de novas invenções, profissões que não existiam são criadas. Algumas acabam sendo modificadas e outras deixam de existir. Olha lá! Sem a invenção do computador, não existiria o profissional programador. Na imagem 1. Imagem 2. Sem a invenção do foguete e do traje espacial, não haveria o astronauta. Graças à tecnologia, muitas atividades dos seres humanos foram aperfeiçoadas e ampliadas. E inúmeras pessoas passaram a viver em melhores condições. Trocar ideias. Na imagem 1, qual é a tecnologia utilizada? E na imagem 2? Olha lá! A imagem 1. O computador representa o instrumento tecnológico de um programador. E na imagem 2? O traje espacial revela a tecnologia que permite a sobrevivência do astronauta no espaço. Atividade, página 182. Vamos fazer, meus amores, né? Vamos cumprir com o nosso dever? Faça junto comigo. Observe o esquema. Como o trabalho no campo foi modificado a partir de novas invenções? Converse com os colegas e o professor e depois faça o que se pede. Nossa, criança! Vamos observar essa imagem, ó! A imagem 1. Imagem 2. Imagem 3. 4. E a imagem 5. Olha as transformações, né? Que foram mudando. Olha lá! Ah! Quais foram as modificações que surgiram entre as situações representadas pelas figuras? Olha! Na figura 1 e 2. Olha aqui! 1 e 2. O que foi que modificou, né? O trabalho manual. Olha! Aqui esse trabalhador utiliza um instrumento, né? E aqui no número 2, ele já tem a ajuda, né? O auxílio de um animal para facilitar o seu trabalho. Agora, na imagem 2 e 3. O animal auxiliando no trabalho. Olha lá! 2 e 3, né? O animal já está ajudando o homem, né? Para facilitar o seu trabalho no campo. 3 e 4, ó. 3 e 4. O que foi modificado? Máquinas auxiliando no trabalho. Olha! Aqui nós já não temos o animal. Já passou a utilizar a máquina. 4 e 5. Máquinas modernas. Olha aqui! 4 e a imagem 5, né? A máquina, ela está moderna, né? Mas contribui mais rápido para o trabalho no campo. B. Você acha que as invenções ajudaram o ser humano no trabalho do campo? Por quê? E aí, criança, o que é que você acha? Sim, né? Pois as tecnologias facilitam o trabalho. A invenção do computador. Você sabia que a informática é uma profissão recente ser comparada com as outras profissões? Geralmente, os profissionais de informática dão suporte para outros profissionais realizarem suas funções. A informática é uma profissão recente ser comparada com as outras profissionais. De olho no texto. Acompanhe a leitura do texto junto comigo. A informática ontem e hoje. A primeira geração de computadores surgida nos anos de 1940, era composta por máquinas que ocupavam salas inteiras. No lugar dos microchips atuais, o computador usava válvulas para funcionar. Já a segunda geração dos computadores veio com a chegada dos transistores e das placas de circuito impresso. Os transistores realizavam os cálculos antes feitos pelas válvulas, porém eram menores, mais rápidos e consumiam menos energia. Com o surgimento dos microchips, nos anos de 1970, veio uma terceira geração de computadores. Os transistores, uma terceira geração de computadores, deram lugar aos circuitos integrados que aumentaram a quantidade de cálculos que as máquinas podiam fazer. O sucesso dos computadores pessoais estimulou a indústria a produzir chips cada vez menores e mais rápidos. Além de criar programas mais fáceis de utilizar, eles deram início à quarta geração de computadores. Hoje, muito mais pessoas têm computadores em casa, para trabalhar, estudar, pesquisar na internet ou simplesmente brincar. Olhando para eles, fica até difícil acreditar que há poucas décadas nada disso estava à nossa disposição. E quem sabe o que vem por aí? Revista Ciência Hoje das Crianças. É a informática, né, criança? Nós podemos ver o nosso meio hoje de estudo, né? Nós estamos utilizando o computador, a tecnologia, né? Os celulares, né? Atual agora, nesse ano de 2020. Mais do que nunca, a tecnologia veio nos beneficiar nos nossos estudos, né? Trocar ideias. Um, o texto que você acabou de ler, apresenta fatos reais ou imaginários? Nós já sabemos, criança, o que é um fato real e o que é um fato imaginário. E esse texto que eu acabei de ler, é real ou é imaginário? Olha lá, olha lá, o texto traz fatos reais, pois se trata de um texto informativo. Dois, qual é o assunto do texto que acabou de ler? O texto trata sobre computadores desde a origem até os dias de hoje. O texto está cada vez mais, né, se modernizando. Três, cite a diferença entre os primeiros computadores e os atuais. Olha lá, a primeira geração de computadores era composta por máquinas que ocupavam salas inteiras. Olha aqui, criança, essa imagem, né? Os computadores eram, ocupavam uma sala inteira, era grande, né? E agora está cada vez menores. E atualmente, os chips são cada vez menores e mais rápidos. Olha aqui, olha como mudou a evolução do computador para o atual. E hoje o nosso meio de estudo, olha aqui, né? O notebook, os celulares, né, meus amores? Foi o que marcou o ano de 2020, né? Nós utilizamos a internet, né? Quatro, como você imagina que será o computador do futuro? Olha lá, cada vez mais modernos, com muita tecnologia e mais rápidos. Vamos fazer junto comigo? Vamos cumprir com o nosso dever, criança, né? Vamos terminar, meus amores. Lá na página 184, né? Vamos fazer, faça junto comigo. Separe a sílaba das palavras a seguir. Cada uma deve ocupar um quadradinho. Criança, aqui no A, eu tenho computador. Ai, que palavra bonita, cheia de tecnologia. Computador. Vamos separar em sílabas, olha. Com-pu-ta-dor. Olha lá. Quantas sílabas eu tenho? Um, dois, três, quatro. Cada sílaba, cada pedacinho, eu vou colocar dentro do quadradinho. Olha lá. Com-pu-ta-dor. Com-pu-ta-dor. Um, dois, três, quatro. B, trabalho. Isso sim, que é uma palavra bonita. Trabalho, né? Vamos fazer o nosso dever, meus amores, né? E qual é o dever das crianças? Estudar, né? Estudar. Então, o trabalho de vocês deve ser feito com muita responsabilidade, criança. Vamos separar essa palavra em sílabas? Tra-ba-lho. Olha lá. Eu tenho um, dois, três. Três sílabas. Tra-ba-lho. Olha lá. Copiaram? Vai fazendo, criança. Ser instrumento. Nossa, que palavra difícil. Não, não é não, meus amores. Faça junto comigo. Ins. Olha lá. É o I, o N e o S. Ins. Tru. Mento. Olha lá. Cada sílaba, eu vou colocar em um quadradinho. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três, quatro. Quatro sílabas. D. Invenção. Vamos separar? Invenção. Olha lá. Cada sílaba dentro de um quadradinho. In, vem, são. Vamos contar quantas sílabas tem? Um, dois, três. Três sílabas. A tarefa do dia, página 185. Você vai fazer, né? Bem bonito. Tira uma foto e manda para a sua professora. Complete com as letras que faltam no nome dos profissionais que utiliza cada um dos instrumentos abaixo. A criança, muito fácil. Qual é o profissional que utiliza colher, faca, prato, uma tábua? Você sabe? Olha lá. Começa com a letrinha C. Aí você vai completar com as letras faltosas. Nossa, você sabe qual é o profissional que utiliza esse caminhão, né? Olha aqui. O chapéu, o boné. Como chama isso aqui? Capacete, né? Começa com a letrinha B. E eu vou dar uma dica, né? Ele apaga o fogo. Você sabe? Escreva uma palavra em que apareça a mesma sílaba em destaque. Ah, tá. Olha lá. CRI. Você vai escrever uma palavra que tenha essas sílabas em destaque. Combinado? Tira uma foto e manda para a sua professora. A criança, caixa surpresa, instrumentos de trabalho. Nossa, criança. Vamos fazer junto comigo? Vamos descobrir quais são os instrumentos de alguns desses profissionais? Olha aqui. Qual é o profissional que usa o regador para molhar a plantinha? Você sabe qual é esse profissional? Olha lá. Esse profissional é o jardineiro, né? O jardineiro é que cuida das nossas plantas, né? Ele usa o quê? O regador. Você sabe qual é o profissional que utiliza... O que é isso? Você sabe? Ah, que utiliza o avião. Você sabe o nome desse profissional? Olha lá. É o piloto, né? Então, o piloto utiliza o avião, né? É o seu meio de... Instrumento de trabalho. Criança. Piloto. Começa com a letrinha P. Termina com O. Olha lá. Avião. É um instrumento profissional, o piloto. Nossa, o que é isso? O que é isso, criança? Ah, é uma seringa. Meus amores, qual é o profissional que utiliza a seringa? Você sabe? Ah, é o enfermeiro, né? Olha lá. É enfermeiro, utiliza a seringa. Enfermeiro começa com a letrinha E. Termina com O. Ah, tá. Criança, você sabe qual é o profissional que utiliza a vara de pescar? Olha lá. Você sabe o nome desse profissional? Esse profissional é o pescador. Olha lá. Pescador começa com a letrinha P, termina com R. Então, pescador. O profissional é o pescador. Ele utiliza a varinha de pescar. Opa, o que é isso? Você sabe qual é o profissional que utiliza uma escova, um pente? Qual que é o profissional? É o cabeleireiro, né? Então, a escova, o pente, é um instrumento de trabalho do cabeleireiro ou cabeleireira. Criança, começa com a letrinha, como chama mesmo, meus amores? C, termina com O. Então, esse instrumento de trabalho é do cabeleireiro. Né? Ah, você sabe qual é o profissional que utiliza esse óculos? É um óculos do quê? De natação. Esse instrumento é do nadador, né? Então, o instrumento, o profissional que utiliza é o nadador. Nadador começa com a letrinha N, termina com a letrinha R. Corre, você está acertando aí na casa de vocês? Muito... Criança, o que é isso? Ah, qual é o profissional que utiliza a linha ou a agulha, tesoura? É a costureira. Então, esse instrumento de trabalho é da costureira. Começa com a letrinha C, termina com A. A linha é da costureira. Nossa! O que vai sair daqui agora da nossa caixa surpresa? Hum, o que é isso? Isso daqui você conhece, criança. Como chama? É um pincel. Qual é o profissional que utiliza o pincel? Olha lá. É o pintor, né? Pintor começa com a letrinha P, termina com R. Então, o pincel é um instrumento de trabalho do pintor. Você está acertando? Criança, qual é o profissional que utiliza esse veículo aqui? É um carro dos bombeiros, né? Muito importante, né? Aqui, o caminhão do bombeiro, que apaga o fogo. Olha lá, criança. Bombeiro começa com a letrinha B, termina com O. Você sabe qual é o instrumento, né? O profissional que usa esse instrumento aqui? Você sabe? É o marceneiro, né? Olha lá. Marceneiro começa com a letrinha M, termina com... Ó, olha lá. O martelo é um instrumento de trabalho do marceneiro. Nossa! Ah, você sabe? Qual é o profissional que dirige esse veículo? Isso daqui é um trem. Como que chama? É o maquinista. O maquinista, né? É o profissional que dirige o trem. Começa com a letrinha M, termina com A. Criança, você sabe qual é o profissional que utiliza a lousa? A, é o professor, né? A lousa é um instrumento de trabalho do professor. Começa com a letrinha P, termina com R. Porém, criança, o mais importante não é a lousa, né? A professora Solange não tem a lousa agora? O mais importante, criança, são vocês, né, meus amores? O professor sem o aluno não é ninguém. Então, é o professor, né? Gostaram, criança, da nossa caixa surpresa? Tchau, crianças! Fiquem com Deus! Até a próxima aula!